Agora, a torcida reconhece o Claudio após esta partida. Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Eu não sei, Milton, se a fase é melhor do que a vitória, mas as duas foram sensacionais. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos, e eu vou até o banheiro. Já volto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL